E os desalojados estão a ser levados para um hospital de campanha montado à beira do lago em Porto Alegre. O frio e ventos fortes dificultam as manobras de resgate. As buscas e resgates nas comunidades às margens do Guaíba foram concentradas na base operacional do gasômetro, região central de Porto Alegre. Apenas moto aquáticas e embarcações maiores com militares puderam sair. O vento dificulta bastante as condições de navegação, então quem vai entrar com o barco na água tem que estar bem atento para não se tornar mais uma vítima. Com medo da elevação do nível do Guaíba, muitos moradores da região também começaram a pedir socorro e deixar as casas. A todo instante aqui chegam lanchas com pessoas sendo resgatadas, igual aqui mesmo. Chegou agora uma criança no colo do socorrista, mais uma retirada da região das ilhas. Os militares trouxeram pai e dois filhos. Eles estavam em Eldorado, a cerca de 40 minutos de barco da capital. A cidade está debaixo d'água. Bombeiros e policiais de diferentes estados do país participam dos resgates. Nós estamos em São Paulo com dois ônibus, com equipamento, com donativo, para estar ajudando. Então a gente está com apoio de jets, apoio de barco para poder ajudar. Os atendimentos aqui no hospital de campanha aumentaram, por isso médicos e enfermeiros estão sendo convocados para reforçar as equipes. E quase todas as pessoas resgatadas estão chegando bastante fracas e com muito frio. O pessoal chegando pela embarcação, é recepcionado ali pela equipe, onde é feita uma triagem. Coleta informações, saber onde mora, idade. Depois é passado com a psicóloga, a gente presta ali auxílio, se caso estiver apresentando roupa molhada, hipotermia. É feita essa troca, alimentação. Ser resgatado e chegar a Porto Alegre é a esperança de um recomeço. Sem palavras aí pelo pessoal, o pessoal está acolhendo a gente super bem aí. Se não fosse o pessoal aí, eu acho que muita gente já tinha perdido o gosto da vida, cara.